Fala galera, beleza? Eu sou o Vanderlei Oliveira E eu sou o Viana, até hoje quero mandar um beijo para uma galerinha Um deles é o Arthur Isso, o Arthur Marques, ele é de Caeté, Minas Gerais É o filho da Jomara Arthur, ó, receba um beijo do Pietro Natel Um beijo no fundo do coração, Arthur É isso aí, também quero mandar um beijão para o Ian de Guarulhos, São Paulo Ian, um grande beijo no seu coração É, no fundo do coração Tem também, aqui ó, o Luca Ismael, ele diz Pietro que ele é seu fã número 1 O quê? É, diz que é teu fã número 1, cara Meu Deus, então um beijo de ouro no fundo do coração, Arthur Também tem o Vitor Buschi Ó, ele falou assim, Pietro, manda um beijo para mim Um beijo aberto no fundo do coração, Vitor Buschi Isso, é isso aí galera Se você chegou ao nosso vídeo, não deixe de deixar aquele like Porra! Né Pietro? Para avaliar nossos vídeos Também, não vai embora do canal sem se inscrever Vai lá, ative o sininho das notificações para receber nossos vídeos Que estão postados de segunda até a sábado Às 9 horas da manhã É isso aí, de segunda a sábado, às 9 horas da manhã A gente sempre coloca um vídeo bem massa, bem topzera, beleza? Também deixa um comentário para nós Faz igual essa molecada aqui que deixou um comentário e nós estamos respondendo E também, queridos, vá lá, segue a gente No nosso Facebook, Instagram e TikTok É isso aí, nós deixamos aqui na descrição Aí os links para vocês direto na nossa página lá nas redes sociais, beleza? Bora para o vídeo, Pietro Vai ficar topzera! Eita! Eita! Tá saindo! O carro! O carro! Não vai que andar... Não vai que andar... Não vai que andar... Por isso, velho, vai dizer... Deu muito rápido! Pietro, já que você tá aí fora, rega o jardim para nós! Papai, eu vou regar o jardim! Então deixa esse carrinho aí! Eita! Sobeta Eita! Eu acho que eu vou arrumar um jeito pra eu brincar com o meu carro e alguém fazer só isso pra mim. Mas o que eu posso fazer? Será que eu vou entrar, Dudu? É isso. Eu acho que eu posso colar uma galinha assim, né? Que lindo. Um bela. 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí